Fala galera, aqui que tá falando, é o Paulo Vitor Gamer, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui pra ver a nova atualização do Free Fight, brincadeira, do Fortnite Então vamos lá ver, né, então ó Bom, temos aqui isso daqui, que é o Presentes do Festival Infernal, brincadeira, invernal E bom, chegou coisas novas, coisas novas Já foram, como é que fala, foram confirmadas que o MrBeast vai chegar Então provavelmente ele vai chegar nessa loja de hoje, provavelmente, eu não sei E também vai chegar um fofo Papai Noel, que é o Papai Natal E também vai chegar um, o fofo, pra quem não sabe, é uma skin que é o pet da Sky Que é essa menininha E bom, aí vai chegar o fofo de Papai Noel E o que mais, vai chegar outra skin E aqui ó, essa skin aqui que vai chegar Essa skin que tá jogando aqui junto com o Johnny, você tá vendo Opa, tem como, tem um controle Eita, passou uma moto ali, olha lá Eu aperto o controle e passo uma moto Olha lá, tá voltando Olha, voltou E bom, aqui temos várias coisas Tipo assim, você pode interagir com várias coisas Tipo assim, você pode interagir com a fogueira E... Tá, beleza Vamos ver o fofo Acordo, sua fofo Brincadeira Então vamos abrir um presente Vamos ver o que a gente vai abrir Vamos ver daqui desse lado Ó, esse aqui, ele é grande Eu tô em dúvida se é esse Ó, esse roxo Vou abrir aquele verde dali Então vamos lá, gente Espero que eu tenha sorte 3, 2, 1 e... Vamos ver Ah, deixe por último Então já podemos ver Que, né É a skin É a skin Tá, então Já que é a skin Eu vou Abrir isso daqui Deixa eu ver Parece uma picarita Vamos ver se eu acertei Vamos abrindo Eita, vai explodir Eita, o gordão trimbal Explodiu O que era? Ih Que doide... Meu Deus, véi Olha isso, mano Nossa Que negócio legal, véi Que negócio legal, véi É... Girou gonça dos duendes Girou gonça dos duendes Meu Deus Estravou Beleza Beleza, beleza Nossa, estravou Tem que sair Vai entrar de novo Vamos ver o que tem Para interagir aqui Agora No cena Opa Ali Olha aí Ele ama Tem como interagir Que ele ama Assim Inútil, né? É, claro que é Então Deixa eu ver Uma coisa aqui Se eu vir Para cá Aqui A geladeira Vamos ver Ih Oh my god O Billy Ó O melhor de tudo É que tem uma pimenta No congelador Sendo que todo o resto De negócio É tudo Água Gelo Banan Hum Mas aí tem uma pimenta Ali isolada Que é só ela Opa Deve ter Alguma mais outra coisa Mexer aqui Eu quero fuçar Nas coisas Que eu quero nem saber Tá Então Pelo visto Opa Pizza Dez mil de XP Para fazer isso Ah Colete lanches Oh Colete lanches Tem uma missão Vem aqui Vem aqui Abriu Coleta o sanduba Ali, ó Como é que coleta Aí Ah Meu Deus Cadê Para coletar Merda Ali Porque tem um Calma Então Vou tentar achar As comidas Aqui Olha Dois sino Que doide Tá Deixa eu ver um negócio Vamos deixar tocando aí Ah Não tem como Ah Por que Tá Mas os bonecos Infláveis Apareciam ali Só tinha Para comer ali A pizza Ok Não tem mais nada Agora Então É Só tinha pizza Então Chegou o chalé Aqui do Quebra-nozes Também No Battle Royale E ele E ele Ele fica Por aqui Por aqui Acho que É essa casinha Aqui Que é o chalé Dele Acho que É essa Ou essa Eu acho que Ele fica Por aqui Na neve Entendeu Eu acho que É mais ou menos Nessas redondezes Aqui Entendeu Não sei onde Tem esse Lago Lago congelado Aqui Aqui Ele fica Por aí Entendeu Eu tenho que Desbloquear Aquela parte Ali Mas depois Eu desbloquei Mas então Espero que Vocês tenham gostado Provavelmente O fofo Vai ser A skin Né No Desse evento De natal E tem outra Skin que vai ser Só que Eu não sei o nome Dela Tá Então Provavelmente O fofo Vai ser A skin De natal Eu tirei Aqui O glider Dos duendes Aqui Né É bem legal Cadê ele Pera aí Aqui Ó Geringonça Dos duendes Eu tirei Esse glider Que é bem legalzinho Espero que Vocês tenham gostado E até o próximo Vídeo Tchau